Estou aqui no Condomínio Tivoli, mais uma obra que a Rodrigo Broker, construtora, vai iniciar e hoje o tema é de extrema importância, porque o tema hoje é segurança e qualidade. Você gostaria que a casa da sua família fosse construída com o máximo de segurança possível por quem realmente se preocupa e entende do assunto? Se a resposta for sim, então fica aí que eu vou mostrar algo muito importante. O Condomínio Tivoli aqui tem muita casa que não está conforme o que deveria, isso é visual, isso não é uma opinião, isso é visual. E tem algumas pessoas que merecem os parabéns, assim como nós, porque a gente vê que estão fazendo a coisa certa. Mas calma, eu vou te explicar nesse vídeo a importância do tema que vai ser tratado hoje. Então fica aí, vou virar a câmera, vamos dar um rolê aqui, que foi realizada uma tarefa extremamente importante aqui nessa obra que está só começando. Esses pequenos montes de terra que você está vendo aqui se referem a um teste de perfuração que foi realizado aqui nesse lote. Olha só, nós temos aqui a nossa broca, diâmetro de 25 centímetros. Rodrigo, mas para que serve este teste? Se você me acompanha já há algum tempo, você sabe muito bem que nós temos muitas obras, graças a Deus, aqui no Condomínio Tivoli, fruto de um trabalho bem executado, não só aqui como em outros condomínios, né? Então essa daqui é a nossa terceira obra, tá? E esse condomínio tem uma característica peculiar. Tem lugar desse condomínio que dá furação, a famosa estaca de fundação para obras em alvenaria, e tem lugar aqui que é um verdadeiro bolo recheado em camadas, assim como, olha só, como está visível aqui para você o tamanho desta pedra. É maior do que a minha mão. E é exatamente esse o tema da polêmica aqui. No Condomínio Tivoli, temos muitas edificações sendo construídas com estacas rasas, estacas de baixo comprimento, mesmo que com o diâmetro aumentado. E não é assim que a Rodrigo Broker trabalha. Então esse daqui é o que a gente chama de, pode chamar de ensaio, pode chamar de teste de perfuração, pode chamar do que você bem preferir. Com o projeto estrutural em andamento, a gente faz esse teste para entender qual é o tipo de fundação que vai ser necessária nessa obra. Então aqui, obra H12 é um dos... E olha, esse lote me surpreendeu porque aparentemente aqui a gente pensava que daria furação, mas não foi o que aconteceu. Então aqui, nós não vamos utilizar o sistema de estacas. O projeto estrutural, inclusive, já está pronto e ele foi elaborado utilizando o conceito, o famoso conceito de sapata corrida com blocos. Então teremos um sobrado aqui, e esse sobrado, por sua vez, foi dimensionado especialmente para o tipo de solo que ele vai ser construído. Ou seja, trabalho totalmente personalizado e principalmente focado na segurança. Olha só, isso daqui é pedra. Olha aquela pedra, aquela pedra aqui do fundo, ilustra bem o que eu estou falando. Olha o tamanho aqui dessa pedra. Então se você pega um trabalho estrutural genérico, você acaba se dando mal. Então, por exemplo, pode ser que tenha lugar aqui que dá furação de 6 metros. Pode ser que tenha lugar que dá furação de 2. Pode ser que tenha lugar que dá furação de 8. Então nós temos que realmente realizar esse estudo para entender como dimensionar cada edificação. Principalmente nesses condomínios que a gente já sabe que o bicho costuma pegar. Então eu não preciso nem falar, né? Se você prioriza segurança e qualidade, você chegou no lugar certo. Envie a sua mensagem. Estamos mais do que prontos para realizar junto com você a sua próxima conquista.